Meus irmãos e irmãs, mais uma vez com vocês, Diácono Desmarandrade, essa Palavra Encarnada, dia 4 de outubro, dia de São Francisco, um abraço aí para o nosso grande Edwin. Parabéns para você, meu irmão. Hoje é uma quarta-feira, 26ª semana do tempo comum, e a liturgia da Palavra de hoje nos coloca sobre a radicalidade de seguir o Evangelho. Por isso, abra a sua Palavra na Bíblia e faça a sua lexa divina com a seguinte passagem que a Igreja nos propõe. Lucas, capítulo 9, versículo 57 ao 62. O Senhor esteja convosco e está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus, Jesus, eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu, as rasposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse ao outro, segue-me. Ele te respondeu, deixa-me primeiro enterrar o meu Pai. Jesus respondeu, deixa que os mortos enterrem os mortos. Mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse, eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Meus irmãos, palavras duras do Evangelho de hoje, não é verdade? Às vezes a gente se apega a uma imagem minuciosa, fofinha de Jesus, que não é conforme o Evangelho. Muitas vezes, na verdade, escolhemos o que nós queremos do Evangelho, para confortar e massagear o nosso ego. Lá no fundo, meus irmãos, isso não é cristianismo, é egoísmo. Não é um culto a Cristo, cristianismo. É um culto ao seu próprio ego, egoísmo. Vejam, nas palavras do Evangelho de hoje, eu lembro, em primeiro lugar, do cardeal falecido, o cardeal Vantuan, Javier Vantuan, que fala, olha, se Jesus tivesse um defeito, um dos defeitos de Jesus, ele seria péssimo em propaganda. Jesus, de fato, ele não quer fazer uma propaganda enganosa. Se você quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Quem, Senhor, eu quero te seguir. E, olha, eu vou ser bem sincero, o filho do homem não tem que arrepiar a cabeça. Se você quer me seguir para ter uma vida tranquila, aqui você não vai ter uma vida tranquila. E eu lembro, no começo da minha caminhada, eu sempre rezei pedindo a Deus a graça de não ter uma vida tranquila. Mas também de não ter uma vida pequena, consumida por pouca coisa. De fato, meus irmãos, o jovem não tem medo de grandes desafios. Se não me engano, o Beto XVI dizia isso. Mas ele quer doar a sua vida. E isso é que é o mais belo. Não podemos começar a seguir a Cristo pensando que ele vai nos servir. Ah, eu vou começar a seguir a Cristo porque é bom, porque massagia o meu ego. O quanto nós deturpamos o Evangelho quando assim fazemos, meus irmãos. O quanto nós perdemos a graça de Deus quando nós assim fazemos. Nós precisamos, pelo contrário, querer amar e servir apesar das dificuldades. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Mas eu sei que eu tenho o Senhor. Na tempestade da vida, em outra passagem, nós lembramos que Jesus dormindo na tempestade, os discípulos se angustiam, mas o Mestre está lá. Senhor, que salva-nos, homens de pouca fé. Homens de pouca fé. E como a palavra de Jesus acaba na tempestade, então não importa onde eles dormem, eles têm o Senhor. E esse deve ser o grande foco. Imagina o quanto é fortíssimo para membros da comunidade de vida, por exemplo, que doam a sua vida. Vão para a África, para Salvador, para João Pessoa, porque eles não têm casa, mas eles têm um templo, que é o Senhor. O templo do seu coração que é consagrado a Deus. Senhor, eu vou. Vem. A outro Jesus diz, vem e segue-me, mas deixa primeiro eu ir lá enterrar meus pais. Deixa que os mortos sepultem os mortos. A prioridade do Evangelho. Quem amar o seu pai e sua mãe mais do que a mim, mais digno de mim, diz Jesus. Se, por exemplo, eu sigo o Evangelho, claro, e aqui, é um alerta muito forte daqueles que vivem uma espiritualidade exclusivamente familiar. Veja, claro, existe uma autêntica espiritualidade familiar. Mas existe o risco de acharmos que, meramente fazendo as coisas de casa, meramente sendo uma boa pessoa, um bom cidadão, eu vou ser um bom cristão. E essa não é a verdade. Nós precisamos de um amor total, absoluto, prioritário ao nosso Senhor Jesus Cristo. Acima de tudo, acima do que a sua própria vida. Porque, senão, corremos mais uma vez o risco de não sermos a Deus. Não amarmos a Deus, mas amarmos a nós mesmos, nos usando de Deus. E isso é uma coisa muito importante, sabe? Amar a Deus mais do que os próprios pais. E nós precisamos fazer esse questionamento sério. Será que eu amo a Deus mais do que o meu próprio pai? O Hermes sempre nos impacta com aquele testemunho de uma experiência de oração que ele teve, que ele pensou, né? Diante dos pobres, que é o Evangelho, que é Jesus abandonado. Será que eu deixaria ali se fosse um lavouro? Será que eu deixaria ali se fosse minha mãe? Será que eu agiaria? Não, amanhã eu venho ajudar. Amanhã eu venho trazer comida para ele. Isso mostra que, lá no fundo, eu ainda amo mais os meus vínculos humanos do que os meus vínculos divinos. A força da graça de Deus ainda em mim não é maior do que a força da carne, por assim dizer. Então, por fim, Jesus fala. Uma pessoa diz, eu te seguirei, Senhor. Aonde quer que fores? E Jesus, mas deixa primeiro eu despedir dos meus familiares. E Jesus respondeu. Quem põe a mão no arado e olha para trás. Não está apto para o reino de Deus. Então, isso, quantas vezes isso para nós é algo muito forte. Temos uma experiência de Deus. Deus nos fala. Mas nós, não. Eu acho que foi só uma emoção. E não damos, e não correspondemos à graça de Deus. Voltamos atrás. Somos como a mulher de Ló, que olhou para trás e virou uma estátua de pedra. Somos ainda como Eliseu, que é chamado por Elias. Elias joga um manto sobre Eliseu. Eliseu diz, olha, deixa eu primeiro ir e me despedir dos meus pais. E Elias, como não era Jesus, porque de fato Elias era só um profeta, não era Deus. Ele diz, o que há entre mim e ti? Quem te chama é Deus. É como se ele estivesse dizendo, quem te chama é Deus, não sou eu. Não é o meu mérito como profeta. De fato, Elias vai, despede-se da família, mata todo o boi que ele tem, todo o gado, e sacrifica na madeira do curral. Então, ele sacrifica e entrega tudo a Deus. Não é para olhar para trás, mas para romper com o passado. Vejam, duas situações literariamente semelhantes, porque parece um relato muito próximo, mas que, diferentes no coração, porque Eliseu, roupe com o seu passado. E entrega, consagra a Deus todo o seu, tudo aquilo que ele já tinha vivido até o momento presente. Esse homem não, parece que está apegado à vida em ti. Nós também, meus irmãos, quantas vezes não escutamos o chamado de Deus. E, portanto, ficamos apegados à nossa vida velha. Por exemplo, achamos que não vamos vencer alguns pecados. Porque lá no fundo achamos que o pecado define a nossa vida. Não, o pecado não define quem eu sou. Eu preciso romper com o passado, romper com o homem velho, cortar com as amarras que empreendem no passado. E isso é possível somente pela graça de Deus. Quando colocamos Jesus no centro, podemos abraçar uma vida nova. Sair de uma vida abandonada. Sair de uma vida largada ao pecado para vivermos uma vida ressuscitada, uma vida nova. Interessante, por fim, meus irmãos, até as seguranças mais humanas, que parecem essenciais para a vida das pessoas, são relativas perante a graça, a força e o amor absoluto a Deus. O local onde dormir, as relações familiares que nos trazem o aconchego e o amor que existe entre os próprios laços humanos. Tudo isso, sem dúvida, é importante, mas são relativos perante Jesus. Porque Jesus, vamos dizer, é o único absoluto. Vejam, se na nossa vida existem coisas que ainda são mais importantes do que Jesus, é sinal de que falta no nosso coração conversão, mudança de vida. Estamos a sentir-se com a Virgem Maria, que ela possa interceder por nós, para que nós possamos ser autênticos discípulos de Jesus. Que o Senhor esteja convosco, que Ele está no meio de nós, pela intercessão da minha aventurada Virgem Maria. Abençoe-nos a Deus todo o poder do nosso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.